É essa legalidade do casamento religioso e também o casamento civil, principalmente o civil, é como se você tivesse um bote que não estivesse por outro lado. É como se você tivesse preenchido uma carta, colocado no envelope, mas não tem o selo. Fica uma obra incompleta. Então, quando vocês aceitaram o desafio, quando vocês aceitaram esse propósito, os corações de vocês e também o desejo da igreja, em outras palavras, vocês estão dizendo para Satanás, aqui não, aqui você não tem legalidade, que você não tem mais possessão, você não tem mais direito de nada aqui na nossa vida conjugal. Então, desde o princípio, Deus requeriu que o povo se casasse. Moisés, bem antes, já determinou que as pessoas se casassem. Moisés um dia teve que falar para os homens que estavam dando carta de litígio, dando carta de divórcio. Moisés disse, olha, não é apropriado em vocês repudir uma esposa para casar com outro. Deus, ele determinou uma esposa para cada marão. Lá no livro de Gênesis diz assim, e o homem deixará pai e mãe e o iniciar a uma mulher, a sua mulher. E o Gênesis não diz na poligamia, como nós vimos agora pela manhã na Escola Bíblica, poligamia, quer dizer, é um casamento com várias mulheres, com vários homens, Deus não tem corpos. Monocomia também não. Aliás, monocomia sim que é um, né, mono. Então, poligamia jamais. Eu não sei. Deus está dizendo que o casamento é de uma mulher e de um homem. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, irmã Sérgio, recebendo essa bênção da igreja, recebendo esse aconselhamento pastoral, é vocês dizendo de fato, o meu casamento agora é um morte estruturado, é um documento. O meu casamento foi ligado na terra e foi ligado no céu. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo que foi ligado na terra foi ligado no céu. Então, para o juiz, para o Estado, você não tinha essa ligação. Vocês tinham uma ligação sentimental, conjugal, carnal, mas você não tinha uma ligação para o Estado. E se eu não tenho uma ligação para o Estado, eu tenho uma ligação para o Deus. Porque Deus disse que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. A Bíblia diz que as leis dos homens aqui na terra, para nós também acatarmos. Aquelas que não oferem os discípulos mesmo. Então, vocês que falam, estão cumprindo a moderna-se de Deus. E o texto ali está falando, irmão André, o quê? O casamento, a companhia, você está em dois, é essencial para as dificuldades do dia a dia. O ser humano enfrenta muitas adversidades, muitos problemas. E quando você está sozinho, você fica mais frágil. Quando você está sozinho, você fica limitado. Então, o texto está dizendo que é melhor que ser um doze, porque receberão a melhor parte do seu trabalho. O texto está dizendo, agora, vocês estarão recebendo uma autorização de Deus para frutificarem mais, para progredirem mais, porque existe aquela proteção de Deus para a sua família. Como se fosse, irmão André, um grande escudo sobre vocês. Deus está dizendo. Então, o casamento, façamos uma comparação aqui, por exemplo, de um liquidificador. O liquidificador tem aquela parte grande que tem o motor, e tem aquela segunda parte que é o local, o recipiente para colocar os líquidos. Mas eu pergunto para o irmão André, por exemplo, que serviria o liquidificador só para o motor? Você conseguiria fazer ali uma vitamina de abacaxi? Não tem problema. Só o motor funciona. Então, o casamento, não adianta ser só o senhor ser o motor. Eu vou fazer, eu tenho força, eu posso e tal. Se vai ser cliente para colocar a vitamina, para bater ali e tal, mas não tiver junto. Então, o casamento é uma junção entre a energia e o recipiente. O homem trabalha, mas a mulher é o ministro. O homem é o suspeito, mas a mulher é quem faz distribuir em casa, as instituições para o ministro. É o liquidificador. Por que não falar lá do Piauí, quando estão muitos irmãos aqui no Maranhão e em Porta Pabeira lá na fazenda, na roça? O que vocês tinham na mão? No Machado. Mas eu pergunto, o que adianta, meus irmãos, não é você ter só o cabo do Machado. Você não consegue cortar madeira nenhum. Então, a senhora é a dona Machada. E o senhor é o cabo do Machado. Então, vocês precisam estar unidos. Tanto o cabo como o Machado. Ou então, o senhor pode ser o Machado e o senhor pode ser o cabo. Não tem diferença. Mas o que eu quero dizer é que você precisa estar unidos. Machado sem cabo não importa madeira. Não é verdade? Então, Deus está dizendo para vocês nesse dia. Deus está, a partir de hoje, a pessoa mais do seu, uma forma especial. Quando um cair, o outro vai dar a mão. Não, levanta, meu bem. Vamos para a igreja. Vamos para o dolar, Deus. Mulher, você está deixando mais um bom futuro. Você quer começar? Então, aqui a Bíblia está dizendo claramente, irmãos. Um cordão e três dólares. Por que três dólares? Vocês são dois. Eu disse que a trindade é uma. Dois com mais um. Três. Vocês são um cordão de três dólares. A esposa, o esposo e o Deus. Nunca permite que esse cordão se quede. Nunca permite que fique só o senhor e Deus. Nunca permite que fique só a senhora e ele. Nunca permite que fique só a senhora e Deus. É vocês três a partir do meu corpo. Deus e vocês dois conquistarão tudo o que vocês fizerem. Agora, a partir do momento que a senhora fala, Não, não, agora vou tirar um perigo só eu e Deus. Vou te esquecer uma temporada. Vou te dar umas férias agora, uma delas. Com três que vim, uma mitop, tal e coisa. Não, não, não. Tem que ser os três. É? Agora, vocês são uma família. A família de Deus aqui na Terra. Uma manuel, uma mancelha e um próprio Deus. Um cordão e três dobras. Não se quebram facilmente. Imaginemos agora, irmãos, por exemplo, Uma pequena abelha. Uma única abelha. Cadê o Calé? Cadê alguém menor do Calé? O Isaac. Se brincar, irmão, o Isaac, Do jeito que ele é abençoado, É négico, Ele pega uma sandália, Vá de na abelha e mata ela. Porque é um só. Não é verdade? Mas se for no chão de abelhas, Quem consegue matar no chão de abelhas? Ninguém consegue. Enquanto vocês estiverem, Vocês três, Vocês são imbatíveis. Ninguém consegue derrotar vocês. Ninguém consegue. Casamento é o desejo de Deus. O desejo de Deus. A Bíblia diz que o homem e a mulher vão sofrer. Vão sofrer. A Bíblia diz aos homens, Amem a sua esposa como Cristo, como a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Sofrendo por ela, Amorando por ela, Seu chicoteado por ela, Dando a vida por ela. É verdade? Então o homem deve amar a sua esposa sim. E aí, como que a igreja tem que ser para com Deus? Você já pensou a igreja, irmão? Que Deus manda ela ir para um lugar e falar?